Rafael, olá a todos, obrigado pelo convidado de hoje. Esta é uma pergunta, uma belíssima pergunta. Nuno, ultimamente tens feito uma luta muito grande pelos direitos dos artistas em Portugal. Que soluções propões ou gostarias de propor para melhorar as condições da representação em Portugal, talvez com exemplos que possas ser vivenciado? Bom, primeiro, passarmos a ter estatuto de intermitente do espetáculo, ou seja, os artistas passarem a ser tratados como seres humanos, terem direito, por exemplo, a uma coisa tão básica como subsídio de desemprego. Que é, por exemplo, o que aconteceu agora em França com este confinamento foi, os artistas que estavam nesta situação de desemprego ou de subsídio de desemprego, eles só aumentaram essa situação, ou seja, não tiveram que fazer, não tiveram que recorrer a uma medida especial, tem um estatuto de intermitente e aumentaram esse estatuto. E isso é uma falha grave em Portugal porque aqui o artista ou está a trabalhar ou está a passar fome, não há o meio termo, porque sobretudo, quer dizer, és ator de teatro e tens dois filhos, se não podem abrir as salas de teatro, fazes o quê? Não dá para ir pedir emprego num restaurante que também estão fechados por cima neste momento, portanto, há muitas pessoas que estão a passar fome, 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 e quando digo fome, é fome, fome, tipo, não é metáfora. Não é metáfora. E portanto, e isso é uma falha grave que eu acho que há, que sempre houve na cultura em Portugal, sempre foi uma outra coisa, é aquilo que os artistas estão a exigir há anos, que é que o orçamento da cultura passa a ser 1%, e não é nada, é 1%, nós somos neste momento 0,4%, o que é ridículo, arredondando dá zero, não é? Sim. Esta é uma importância que nós damos à cultura. Não chega a ser 1. Não chega a ser 1. E nós estamos a exigir, a pedir, que seja 1%, que é ridículo, esta meta já é ridícula por si só. E portanto, mas isso já ajudava, porque se fosse 1% já era o dobro do que recebemos neste momento. E portanto, isso também ajudava, mas eu acho que há um problema estrutural base, e esse vai ser muito difícil de resolver e eu adorava ainda de estar muito positivo em relação a este problema, e luto para estar, mas é difícil, que é a educação. Eu acho que a cultura tinha que partilhar, ou seja, nós só temos um governo que despreza a cultura, nós só temos, um não, muitos governos que desprezam a cultura, porque não há na verdade uma exigência da parte do público, porque em tudo o resto, se os nossos hospitais falhassem, fossem muito maus e as pessoas começassem a manifestar, mais tarde ou mais cedo, eles tinham que fazer alguma coisa. A questão, estou muito curioso, vai haver uma manifestação agora, quantas pessoas é que iram à manifestação da cultura? Porque na verdade, eu acho que parte, ou seja, nós temos o governo que desejamos, não é? E portanto, e os governos representam-nos, e portanto, eu acho que se há uma, infelizmente e digo isto com a maior pena do mundo dizer isto, mas é verdade, se recebemos tão pouco da parte do governo, é porque na verdade, da parte da população é-lhes exigido muito pouco também para a cultura. E portanto, e isso tem a ver com uma coisa que eu acho que essa sim é culpa do governo, que é não adicionar a cultura à educação, ou seja, não sermos, por exemplo, em França, à disciplina de cinema na escola. Os miúdos aprendem a ver cinema. Não queremos formados em cinema. Não, não, aprendem o que é o cinema, a apreciar cinema. O público, como se faz com o português, como se faz com os livros, por exemplo, e faz-se mal, na minha opinião, mas faz-se mal porque se vêm os miúdos a lerem livros que, como é óbvio, vão odiar. E que jamais vão compreender. E jamais vão compreender, em vez de fazer uma coisa que tenha a ver com... Lê isto, que vais gostar, e se talvez te interesse depois nisto, que também vais gostar, e eventualmente depois vais para isto, que é mais complicado. Não, tiram-nos logo com o Alexandre Arrecolano, que os miúdos até ficam tipo, é lá, vou ler antes os livros amarelos e depois amo, não é? E portanto, como é óbvio, adoras todas as obras que são dadas nas aulas de português, mas acho que não se devia começar assim, é só isso que eu digo. Devia-se começar de uma maneira mais sutil. Mas para o cinema, para o teatro, não há isso sequer nas escolas. Para os museus, é muito raro haver visitas de estudos verdadeiramente interessantes para os miúdos e, portanto, há toda essa falha de, desde novos, criar público. Não criar artistas, criar espectadores. E pessoas que tenham sensibilidade artística e tenham sensibilidade cultural. E isso, se houvesse, se começasse a ouvir, e isso é uma responsabilidade do governo, porque isso tem que ser nas colas, não é? E sim, se houvesse, eu acho que as coisas poderiam mudar mais tarde no futuro. E é uma coisa que demora tempo, não é? Isto tem que passar... Demora, demora, demora muito tempo. Tem que semear hoje, para só escolher daqui a duas gerações. Mas pela tua experiência, sei lá, Espanha, França, tu já trabalhaste em vários pontos do globo. Achas que, aqui ao lado, vamos aqui, achas que os espanhóis são um povo mais sensível à cultura? Sim, pois ainda por cima, há uma... criou-se esta ideia, os governos para fugirem com a rabo à seringa de um dever, que é apoiar a cultura, é um dever, é uma coisa que está na Constituição, é um dever do Estado. Para fugirem, se criaram esta ideia do subsídio ao dependente. Ou seja, como se fôssemos nós que estamos a pedir. Como se não fosse um dever de Estado dar cultura às pessoas. Não passa por nós sequer. É tipo, dar cultura às pessoas. Nós somos intermediários. Nós somos intermediários. Nós não estamos a pedir para nós. Não, por isso é a ideia das shang-sugas, não é? Sim, quer dizer... Estão aqui a mamar, estão aqui a mamar. Exato. E esse é um dos problemas graves, porque e isso nota-se muito na maneira como as pessoas lidam com os artistas. Basta ir aqui a Espanha, ou basta ir a França, ou basta ir ao Brasil, por exemplo. Há um respeito... A partir do momento que dizes que és artista, há um respeito imediato que não existe cá. Cá é o oposto. Olha, é artista. Olha, é artista. Tem a mania que é artista. Tem a mania que é artista. Estás a ver? E isso é uma coisa, quando eu digo esta coisa que o governo, que tem a ver com a falta de exigência, é porque ainda há essa ideia nas pessoas. Que nós estamos a exigir que somos subsídio-dependentes. E essa ideia não podia ser mais... Até porque... Até porque... Eu odeio falar de dinheiro relacionado à cultura, porque acho que a cultura não devia sequer dar dinheiro. Não tem sequer esse objetivo. É outro objetivo muito maior que esse. Mas se queremos falar de dinheiro, a cultura dá muito dinheiro. Estás a exigir? Sim, pode ser gerador de riqueza, não é? E de contribuir para o PIB. Nós geramos 5 mil milhões por ano, ok? Não sei o que mais. E agora o Estado, nestes dois meses, deu-nos 1 milhão e 700. Para nós gerirmos. Não, não foi para nós gerirmos. Foi a concurso. Sim. Ou seja, ao contrário de França e de Espanha, que disseram assim, ok, estes gatos têm um problema, vamos lhes dar dinheiro, para eles aguentarem. Cá não disseram assim, ah, estes tipos têm um problema. Olha, inventem lá aí qualquer coisa e se nós curtirmos damos um bocado de dinheiro. Estás a ver? E isto muda tudo. Esta dinâmica muda tudo na maneira como se... E é muito... É um exemplo muito forte da maneira como o Estado português olha para a cultura. Eu não consigo perceber. Pai, nós estamos quase a mesma idade. De onde é que isto vem? Percebes? Tem a ver com o nosso passado ditatorial relativamente recente. Não, Espanha também teve uma ditadura. Não, não, não. O que é que justifica esta falta de consideração pela cultura? Eu acho que há uma parte que tem a ver com a ditadura. Acho que há uma parte que tem a ver com a ditadura porque se criou o... Se criou-se os três F's, por exemplo, Futebol, Fado e Fátima. Portanto, de repente... De repente passou a haver uma espécie de cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E a cultura nunca deu esse salto para cidadãos de primeira. Nunca. Nunca. E eu acho que isso se manteve ainda... E pronto, e nós saímos da ditadura, mas nem toda a gente deixou de ser... Sim, um pequeno salazar. Sim, sim. Portanto, ainda há muito... E ainda há muitas coisas que estão enraizadas em nós e que se veem em muitas coisas. Inclusive, é... Inclusive, eu acho que coisas... Por exemplo, há um filme do João Canil chamado Fantasia Lusitana, que ele explica em que uma das coisas que é mencionada no filme é como o facto de nós não termos participado na Segunda Guerra Mundial, o quanto nos influenciou até hoje na maneira como damos uma opinião. Só porque há momentos na história, como uma Segunda Guerra Mundial, em que o facto de dizeres eu sou anti-nazi ou dizeres eu sou nazi, muda tudo. E quando tu dizes, não, não, não... Eu não tenho nada a ver com isto. Eu... Isto não é um problema meu. Sim. E isto, isto não é um problema meu, é uma coisa tipicamente portuguesa. É muito Lusitana, já. E é Lusitana, em parte, por causa desse momento da história em que o nosso governo não disse, não, 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 nós estamos contra estes senhores. O facto de nos termos, pronto, não, não, nós somos um povo pequeno, pá. Mas somos um povo pequeno, não queremos cá problemas. Não, nós queremos cá... Ah sim, está bem, estão a matar milhões de judeus, pá, mas... Mas pronto, mas são eles, pá. Sei lá, sei lá, sei lá. Então nós estamos aqui quietinhos, pá. O povo é sereno. Estás a ver? Sim. E esta ideia, eu acho que fez com que... Ainda hoje, eu sinto que é... E foi muito engraçado, eu reconheci isso na Suíça, quando estive a filmar na Suíça. Reconheci essa mentalização. Há ali uma naturalidade. E depois pensei, ou não, isto é uma coisa de países que não entraram na Segunda Guerra. Que não se comprometem. Não se comprometeram. E isso ficou nas pessoas. E parecendo que não, há uma... E isso é uma coisa que eu acho que tem que se mudar, que tem que se mudar. Ainda hoje, eu faço... Eu faço um... Eu vou muito raramente ao Twitter, porque vou lá, deixo as coisas e fujo, porque dá-me medo. As pessoas que lá andam... Porque é pelo que vem depois a onda que vem a seguir. Não, não, é porque as pessoas estão muito irritadas, estão muito nervosas, não estão a conversar, para já, ninguém aprende nada. É ver quem fala mais alto. Estão a dizer, tipo, ah é branco, não, o outro é preto e ninguém vai chegar à conclusão que pode ser cinzento. E portanto, eu vou lá, deixo as coisas e fujo e deixo-os discutidos, se eles quiserem. Mas uma das coisas que é clássica, como aconteceu agora com o Ventura, quando o Quaresma o criticou, que é tipo, ele é ajudado de futebol, não devia por ser política. Como se as pessoas, por serem atores, por exemplo, não podem ter uma opinião. Não podem ter uma opinião cívica. Não é sequer... Eu sou... Eu acho que a arte é antipoder e, portanto, nunca apoiei nenhum partido, e já fui convidado milhares de vezes. Nunca apoiei nenhuma... A única coisa que apoiei foi coisas cívicas, quando me dizem que têm a ver com direitos. Eu quero igualdade para todos, portanto, se houver uma lei que diga, por exemplo, o referendo para a não criminalização do aborto, eu aí dei a cara e fui a favor, porque acho que quer que seja a mulher a decidir e não eu, e não o governo a decidir que ela não pode. E, portanto, ou seja, todas as coisas em que eu me meto que são supostamente políticas não são verdadeiramente políticas no sentido de partido político. São sociais. São questões sociais. Sim. E aí, mas sempre que eu faço algum post ou algum tipo de comentário, cai-me... O carme e a trindade. O carme e a trindade, porque tu és ator, pá, não devias falar disso, porque é que não ficas só na atuação? Mas sei que agora isso vai ficar pior. Pois está. Porque a 10 mil pessoas no Instagram a crescerem. Sim. Porque tu és um gajo muito reservado, não gostas, de facto, dos holofotes e, de repente, vamos voltar agora ao início da nossa conversa, à conta deste White Lines, és uma estrela internacional. Sim. O meu caro, lamento, mas olha, é o que está a contar. Já o eras, já o eras, mas é uma escala, mas é uma escala não tão mainstream, não é? Eu não tenho noção nenhuma, sabes, estava-te a contar a um bocadinho. Pois, como é que estás a viver isso? Que eu, pronto, nunca fui tão conhecido no mundo, não é? Sim. É verdade, tenho, tipo, no outro dia abri uma página de fãs da Índia. Tenho uma página de fãs na Índia. A suspirarem por ti. Não sei, mas, sabes, de repente, mas eu nunca vi tão pouca gente, porque temos estado fechados em casa e tenho de estar fechado em casa. E dizia-me um amigo meu, Afonso Pimentel, dizia-me no outro dia, tu és tipo o Zé Maria quando ganhou o Primeiro Big Brother, mas ainda não saíste da casa, sabes? Já sabes que canhaste, já sabes que toda a gente votou em ti, portanto percebes que está a correr bem, que roubo-me também lá fora, mas na verdade és só um gajo que está sozinho dentro de casa. Mas olha que... Isto mal comparado, mas é verdade. Muito bem comparado. Mas percebes, percebes, ele teve muita graça a dizer isso, porque é exatamente isso que eu sinto que é assim, parece que é lá fora, sabes? Há um burburinho que eu ouço. São um universo paralelo. Mas é um universo paralelo, ainda não é bem real. Mas ontem tu foste, confidenciaste-me, creio que posso dizer isto, não é? Foste ver o concerto do Bruno. Do Bruno. O Deixa e o Pimba em Paz e tu tiveste a primeira noção real e física do teu sucesso com pessoas que se calhar há uns anos jamais se interpelariam. Sim, sim. Falando a essa experiência. Há uma nova geração, porque apesar de tudo, como eu sempre fiz comédia, por exemplo, sou muito conhecido pela malta nova por causa dos contemporâneos. O chato, tens noção que vai ser para a tua vida. Sim, sim, sim. Todos os dias me pedem para dizer, não, vai, mas é trabalhar. E portanto, sempre tive, os meus fãs sempre foram assim numa camada mais jovem. E depois é muito engraçado que, como sou DJ também, há malta que é fã dos filmes de autor, há malta que é fã das coisas que eu faço com o Bruno, há malta que é fã do teatro. Então é muito engraçado, é quase um jogo mental que eu tenho, que é quando alguém Vem ter comigo, é eu pensar, o que é que esta pessoa? De onde é que este vem? Estás a ver? E eu penso assim, ah, Edson Jorge, ele disse, é pá, adoro os teus setes. Ah, é ok, nem sabes que sou ator, ok. E acontece muito com a malta nova. E de repente, ontem, tinha senhoras de 50, 60 anos a vir até comigo que nunca tinha acontecido. E você é muito giro, sabe? E eu senti, pá, espera aí que isto é novo. Isto é nunca tive. Como é que é possível? Como é que eu vou agora? Isto é nunca tive e se isto vai passar, passa a ser outra coisa. Sim. E é muito, pronto, sei que vou ter agora um novo desafio que é uma parte que me custa muito, confesso. Aliás, já correu mal no Brasil. Pois, quando fizeste lá a novela. Fiz e fugi. E fugiste literalmente. Fugi literalmente. Por causa disto, por causa disto. Por causa disto, quer dizer, quando eu digo por causa disto é o quê? É porque, às tantas, lidar com a fama ocupava-me 80% do meu dia. É. E de repente, a parte que eu gostava que era ser ator cabia 10%. E então, de repente, eu estava noutro país em que a parte que me divertia era 10% da minha vida. E de repente não fazia sentido. Não fazia sentido. E eu tinha 21 anos e pensei, se ser ator é isto, então eu vou deixar de ser ator. E vim para Portugal a achar que ia deixar de ser ator. Ah, chegou a esse nível? Chegou, chegou. Eu vim para Portugal, tinha um contrato com a cronocópia para duas peças de teatro. E eu vim e pensei, ok, eu vou fazer as duas peças e enquanto faço as duas peças, vou começar a pensar o que é que eu vou fazer na minha vida, porque eu não quero mais isto. E foi o teatro que me salvou porque, de repente, começo a fazer outra vez peças para 150 pessoas. E não tenho a loucura que era, epá, contando uma história muito rápido. Uma vez fui com o Gianni Aquini e a Fortaleza a promover a novela. E chegamos a Fortaleza, eram 10 da noite e no aeroporto o chefe de segurança do aeroporto de frente é connosco e diz, chamámos os bombeiros porque não temos seguranças suficientes, porque está muita gente à vossa espera. E o Gianni Aquini diz, mas estão quantos? Ele, uns 70, 80. Então, mas isso não é muita gente. E ele, não, 70 e 80 seguranças. Ah, 70 e 80 seguranças. Então, sabes o que é que é? Parecia a chegada da seleção, sendo que nós não tínhamos ganho nada. Não tínhamos participado em nenhum campeonato. Há uma coisa muito chata do sucesso. Estavam 3 mil e tal pessoas no aeroporto. Que é a fama. É a coisa mais chata do teu sucesso, é a fama? Sim, é. E eu não quero, eu nunca quis ser famoso, nem quero ser famoso. Quero ser bem-sucedido e reconhecido. Quero que o meu trabalho seja reconhecido. Muito mais do que eu ser reconhecido. E, portanto, ainda vai ser muito curioso. Agora, para mim, é um desafio como é que eu agora vou lidar com isto. Porque uma vez correu mal, mas pronto, era muito novo. Mas é a coisa que mais me inquieta neste momento, é saber como é que... Porque isso nunca me aconteceu. Ir a França e ser reconhecido. Agora, no Reino Unido, a série está em número 1 na Netflix desde que estreou há duas semanas e tal. Então, tu sofreu-vos a Londres hoje? Passear pelas ruas de Londres? Sim, as pessoas vão-me reconhecer. Não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, isso... É meio assustador. E isso é uma coisa que me assusta bastante. Não é meio... É muito assustador. Porque isso sempre foi um bocadinho o meu escape também. Que era quando... Sempre que me sentia muito coisa, ia para fora e a coisa... Desaparecia. Agora não. E agora pode não acontecer. Agora tens a que estar aqui. Não sei. Agora tens a que estar aqui. Não sei. Mas é uma coisa que me preocupa. Assusta-me. É um desafio. É um desafio agora porque... Pronto. Porque também... Uma coisa agora eu tenho a certeza. Ser ator não é isso. E, portanto, que era uma coisa que eu não tinha certeza na altura. Agora já passaram 20 anos quase. E, portanto, agora eu sei o que é que é ser ator e sei o que é que quero. Portanto, é mais fácil eu ir gerindo isto, parece-me. Mas é uma vida ainda. Sim, mas há todo um mundo novo que se te apresenta. Porque... Sim. Porque tu não sabes. Já és ator há muitos anos, mas nunca foste um ator a esta escala, não é? Sim. Sim, sim. E é... Como é que tu não deixas... Não perdes o teu pé, não é? Como é que tu não deixas... Não te deixas levar. Por exemplo, no outro dia eu estava a te contar esta coisa. Todos os dias agora tenho mais de 10 mil seguidores no Instagram. 7 mil deles mandam-me mensagem. E, portanto, não é possível... Não é humanamente possível eu sequer conseguir ler todas as mensagens que estou a receber. E ainda ontem estava a fazer um live com a produtora da série. E estava a pedir desculpa às pessoas por não estar a ler as mensagens delas. E muita gente me tem aconselhado para arranjar uma pessoa que me responda... Responder por ti. Responder por ti. Porque há muitas coisas... Há muitas pessoas que fazem isso. E eu estava a dizer nada contra. Nada contra. E percebo as pessoas que tomam essa opção. Mas eu... Uma das maneiras de me manter com os pés assentes na Terra é... Mesmo que eles fiquem ofendidos por eu não ter lido a mensagem deles durante um ano... Mas as pessoas que lêem... Que viram que eu li e que viram que eu respondi sabem que fui eu. Sim. Sabes? Não queres mentir às pessoas. Não quero mentir às pessoas. Prefiro não responder ou não ler do que fingir que fui eu que respondi e na verdade não fui. Acho que é mais honesto. E é uma maneira de tentar com que... Sim. Isto não precisa de ser... Eu acho dificilmente que te irás deslumbrar no pior sentido da palavra. Não, deslumbrar no sentido... Já podia ter acontecido. Não aconteceu. Isso nunca vai... Porque não é um gosto. Porque eu tenho o gosto oposto. Nada contra as pessoas que gostam de ser famosas. E ainda bem que elas existem e... Que se desviou o foco. Desviou o foco. Exato. Desviou o foco. Vão chateá-las a elas. Estás a ver? Porque eu não... Olha... Eu disse-te... Vou aqui partilhar e tu sabes que é verdade. Eu antes de virmos para aqui disse-te... Olha... Falo tudo o que tu quiseres menos da minha vida privada. Verdade. E é porque... Porque justamente... O que me interessa a mim falar é do meu trabalho. O que me interessa é que as pessoas falem do meu trabalho. Eu... Agora vou falar um bocadinho da minha vida privada só para explicar isto. Eu tive uma namorada durante muitos, muitos, muitos anos. E durante esses anos fui... Em várias vezes fui nomeado e fui aos Globos de Ouro, por exemplo. Que normalmente as pessoas vão com a sua esposa ou com o seu par. Ou seja, ou quem for. E ela era uma pessoa... Era e é. Uma pessoa extraordinária. E compreendeu... E compreendeu sempre o facto de eu querer ir sozinho. Porque eu dizia-lhe sempre que no dia em que eu for contigo... Quando me vier a entrevistar o assunto passa a ser na nossa relação. E ir aos Globos de Ouro representar o São Jorge é trabalho para mim. Eu estou a promover o São Jorge. E portanto não posso pôr a minha relação à frente daquilo que me interessa que é promover o filme. A única vantagem de estar nomeado para os Globos de Ouro é que as pessoas vejam o filme. E portanto se eu puxar a atenção para mim como pessoa, vou estar a tirar a atenção daquilo que é o objetivo principal de estar ali. Percebes? E portanto como sempre tive esta noção muito grande do que é que é a minha exposição pública e do que é que é o que eu gosto. E para além disso, eu escolhi este percurso, esta carreira, a minha companheira e as pessoas, a minha família não escolheu isto. Portanto eu não posso começar a ir com a minha mãe aos Globos de Ouro porque a minha mãe não escolheu. A menos que ela queira muito. A menos que ela queira muito. Mas mesmo assim eu acho que vai tirar a importância, o foco do sítio certo. E portanto eu tendo sempre ao máximo que o trabalho... Ou seja, eu funciono sempre em função do trabalho. Só estou aqui a dar esta entrevista e que queria há muitos anos falar contigo. Só estou aqui porque estou a promover uma série. E claro que tenho todo o gosto de estar aqui a falar contigo e estamos a falar de muitas coisas. Mas eu tenho que ter na minha cabeça um objetivo que é, ok, isto é trabalho. Há uma parte daqui que é trabalho. E isso faz com que eu relaxe e possa estar a falar contigo de outras coisas porque sei que estou aqui com um objetivo que não passa com autopromoção e que não passa por dizer, olhem, eu sou uma pessoa muito interessante, dança, um ator do cara. Assim é que tu és uma pessoa muito interessante. Não sei, mas... Digo-teu, olha, desculpa lá, digo-teu. Digo-teu aqui à tua frente que tu és um gajo interessante, pá. Obrigado. E as pessoas têm, ainda por cima, e se me permites aqui a observação, as pessoas admiram-te muito pelo teu trabalho e tu sabes que és reconhecidíssimo a esse nível, aliás, os trabalhos que tens feito é prova justamente disso, mas as pessoas também têm um carinho muito grande por ti e és um gajo muito assertivo naquilo que tu dizes e com muita razão naquilo que tu dizes, nem toda a gente concordará contigo, naturalmente, e que vão-te chamar tudo demais a uma coisa. Quando estava a dizer isto do Twitter, eu não quero que as pessoas concordem comigo, mas também não preciso me ofender. Sim, claro. Nem sobretudo, ou seja, nem sobretudo vir para o meu Twitter reclamar com coisas que não... Mas isso vai exponencialmente, tudo isto vai crescer agora. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tudo isto vai crescer agora. Eu sou... Eu dizia no outro dia, numa discussão que tive nas redes sociais, havia um tipo que dizia, ah, porque eu disse basicamente que ele não tinha que estar a fazer aquilo ali. Ele disse, ah, mas há liberdade de expressão. Eu disse, pois há, e eu lutarei sempre para que tu digas o que tu quiseres no teu Twitter. Sim, sim. Não no meu canal. Mas não me venhas chatear a mim, não. Não te venhas promover no meu Twitter e promover as tuas ideias. Que na minha opinião, já que temos liberdade de expressão, posso dizer que são uma merda. Estás a ver? Já que temos liberdade de expressão, posso dizer no meu Twitter que as tuas ideias são uma merda. Sim. E portanto, não venhas para o meu Twitter promover as tuas ideias que são contrárias a mim e que eu acho que são uma merda. E aproveitar a tua exposição. E aproveitar a minha exposição para promover ideias que são racistas e xenófobas e homofóbicas. Porque isso não passa no meu Twitter. Isso eu não me deixo passar no meu Twitter. E portanto, pronto, felizmente há uma coisa chamada blog. É, pá, é tão fácil, pá. Eu descobri isso, eu antes ainda respondia. Eu também tentei durante uns tempos. E volta e meia, eu caio de volta e meia agora com esta questão agora do racismo e do Blackout Tuesday. Sim, sim, sim. Eu lá fui enredado. É. Pô, como é que eu estou, porquê que eu estou a responder? Pá, mas eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda acredito que há pessoas que vão ler isto e que vão perceber, vão ver as coisas do outro prisma. Mas temos que, pá, o bloco é esse. Sim, sim, sim. Daniel Mota, nosso patrón, maluco beleza, diz, lá está. Nuno, o chato, foi das coisas que mais me fez rir na TV portuguesa. Eu acho que as gravações não foram em Ibiza, pois não. Teve parte em Ibiza, parte em Maiorca, parte em Madrid, parte em Toledo. Ok. Ouvim todo lá. Isto é uma pergunta por vocação. Qual a melhor história das gravações em Ibiza? Com tanta droga na mesa e tanta mulher na cama, não se consumia nada. Ou vais dizer que és vegan. Um grande abraço aos dois, que são das possibilidades portuguesas que mais admiro. Muito obrigado, Daniel. Isto foi tudo recente. Se não consumia nada, não. Não é impossível. Acabaste de dizer. Estamos a filmar. Para já, para já eu não... Nada contra. Pá, por favor, não tomem isto por um... Há uma coisa que eu queria dizer, que é, muitas vezes, porque eu digo estas coisas, tipo, ah, eu não bebo, ah, eu não me drogo. Parece que julgas, não é? Não só que estou a julgar, como estou a pôr uma posição de role model, sabes? Assim, tipo, quer ser aquela pessoa. Certo. E pá, eu quero ser tudo menos um role model. Eu acho que eu não sou exemplo para ninguém. Tenho defeitos horríveis e, portanto, a última coisa que eu quero é que as pessoas olhem para mim como um role model, porque eu sei que as vou decepcionar mais tarde ou mais cedo. Portanto, o que eu quero é ser um Nuno que faz os seus trabalhos com o ator, representar as peças que me dão, os filmes que me dão a oportunidade de fazer, filmes que eu gosto e tenho uma posição política sobre o mundo através da minha arte. Ponto final. Não quero ser mais nada. Não quero ser, tipo, ah, eu, tipo, que tenho uma opinião política. Não, eu digo a minha opinião porque é a minha opinião. Sim. Não é melhor cada ninguém... E nem depois em bicos de pés por seres ator ou... Não, 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 não. E, portanto, não me drogo porque nunca me droguei e, portanto, não bebo álcool. Bebo álcool muito raramente, mas não sou de ficar bêbado, isso não sou de todo. Mas nada contra, nada contra. Já tive relações com pessoas que faziam tudo e, portanto, não tenho nada contra, absolutamente nada. Sim. E, portanto, não respondo... Mas há esta imagem, não há este... Há um paradigma que se cria, não é? De que, ok, é artista... Não. Ainda há, hoje em dia, ainda há essa merda. É artista, pronto, pronto. A quantidade de DJs que eu conheço que não bebem álcool são muitos. São muitos. E as pessoas... Olha, há uma história muito engraçada por causa disto de não beber. Uma vez fiz uma festa de anos, normalmente quando faço anos convido DJs para tocarem comigo. E fiz uma festa de anos e veio o Molinex, o Shinobi, os Bandidos, o Mad Mac, uma data de DJs que eu conhecia, tocarem comigo. E fizeram uma coisa que foi, como sabiam que eu não bebia, trouxeram todos leite de vigor de casa, passa a publicidade, leite de vigor. Tiveram cada um com um litro de leite de vigor e dissemos, hoje, em tua honra, vamos só beber vigor. E vieram? A meio da noite, a meio da noite, veio um tipo a cá vir a entrar connosco e disse assim, malta, o que é que vocês estão a tomar? Que para além de estarem com uma estriga do canalho, só vem leite de vigor, tem que beber leite. E quem é que tem uma merda qualquer? Que merda é essa? Está vitaminado. O que vocês estão a tomar agora? Está vitaminado. Estás a ver? Tipo, não é tipo, é que se estás em água, deve ser uma merda qualquer que tem que beber leite. Estás a ver? E há para matar. Para matar. Para matar. Pai, era incrível porque... Porque, pá, eu nos sites em Porto era conhecido como o Pastilhas, está a ver? Porque eu me entusiasmo muito de tocar e divirto-me muito horrores por causa dessa liberdade que eu te falo. Sim, sim, sim. E as pessoas partem logo do princípio que... Está carradinho, está carradinho. Eu costumo dizer, pá, o facto de tu achares que eu não me posso estar a divertir sem nada diz mais sobre ti do que... Justamente. Aquilo que nós dizemos diz mais sobre nós próprios do que propriamente o alvo das nossas comentários. Bonifácio, coitado, coitoado, ok, é um trocadinho, viva Lorde e equipa enorme nuno. Depois de fazeres a Odisseia num registro mais humorístico e a série White Lines e deixando de parte questões como orçamento, tempo disponível, as mais evidentes, quais as maiores diferenças entre gravar uma e outra? A proximidade entre atores barra equipa na Odisseia facilita mais a gravação ou a dimensão do White Lines com o realizador de um fenómeno mundial como a Casa de Papel sobrepõe-se ao resto? Um abraço, um grande abraço para todos. Está aqui uma comparação. Como é que eu acho que compara estas duas coisas? Era um argumentista e não o realizador, da Casa de Papel. Há uma... muda, 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 as coisas mudam para já porque há muito dinheiro, não é? E depois porque sentes que o papel do produtor é muito mais importante, acima de tudo o que muda é isso. O produtor manda? O produtor manda. Quer dizer, quem manda neste caso é o escritor, mas neste caso o escritor nem sequer estava no platô, portanto o produtor manda. Ou seja, porque quando estás a fazer uma série tens quatro realizadores, a não ser que seja uma série que seja de um realizador, que seja o realizador a ter concebido, daquela série, aí imagino que seja o realizador a mandar. Mas a grande diferença é quando eu faço um filme com o Marco Martins, por exemplo, o Marco Martins está com a câmera, é ele que filma. Ok. E portanto... O que também não é completamente comum. Não é completamente comum. Mas eu tenho uma ideia e digo assim, epá, aquilo que tínhamos escrito esta cena, pá, tive uma ideia que era fazer isto ao contrário, fazer isto assim, assim. Ele está aí e diz-me, já, ou então não. Ok. E está tudo certo. No White Lines acontecia muitas vezes, o realizador é, na verdade, tal como eu, um empregado. Um empregado com poder, como é óbvio, mas é um empregado. E é a sua visão, mas é um empregado. E portanto, aconteceu-me algumas vezes, e porque eu sou muito criativo, tenho esse defeito e qualidade ao mesmo tempo, de chegar com ideias que não estavam escritas. Chamadas de propostas. O ator propõe. O ator propõe. Muito chato, te proponho um bocadinho de mais, confesso. É um dos meus defeitos. E muitas vezes eu chegava com propostas, e quando era mau, era mau, quando não fazia sentido, ele dizia, pá, não, não. E tu a catavas sem sentido. Claro, não é sempre. É lá de saber, às vezes, nós temos sempre ideias que são uma bosta, não é? Tipo, 70% das minhas ideias são más, mas há 30% são muito difíceis. Mas é preciso ter essas 70% para vir e destruir. Exato, exato. Tem que se peneirar. É como as piadas nos stand-ups, não é? Exatamente. As pessoas peneiram e depois no final só vem com o filme. Mas há muita piada má que foi pelo caminho. Exato. E, portanto, mas o que acontecia muitas vezes no White Lines é que quando eu chegava com uma ideia boa, eu via a cara de pânico do burro. Ah, o que é que foi aí? O que é que foi aí? Não, era tipo, epá, essa ideia é melhor e eu agora, como é que, agora tenho que ir ligar à produtora. Para convencer. Ou vai ter que ligar ao escritor. Para alterar. Para eventualmente, para ele dizer se também gosta, está a dizer, portanto, passa a ser um problema, não é uma coisa tão direta. Tu consegues, vamos fazer spoiler, consegues-me dar um exemplo? Consigo dar um exemplo. Sem spoiler. Epá, eu queria dar um exemplo, mas não me estou a lembrar de nada. Não, olha, por exemplo, há um momento no White Lines em que, sem querer spoiler, eu pego num olho e ponho no meu próprio olho. pego num olho de vidro e ponho no meu próprio olho e olho-me ao espelho como se tivesse um olho de vidro. Ok. Sabes qual é esse momento? Eu imagino que já tinhas visto no terceiro episódio. Sim, 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 sim. Pronto. Sim, sim, sim. Esse momento foi uma ideia minha e ainda por cima estávamos fechados num barco, porque o barco só podia levar 10 pessoas e, portanto, os produtores estavam num iate a não sei quantos quilómetros. Portanto, eu tive essa ideia e lá está o realizador que eu adoro, que é o Luís Prieto, que embarcava muito nas minhas ideias. E a gente dizia, caralho, isso é bom, isso é bom, isso é bom, eu gosto. Então, tínhamos muito pouco tempo e ele disse, pá, vamos fazer com o dobro de rapidez e fazemos duas. Fazemos uma em que tu não fazes isso e fazemos uma em que tu fazes isso. E ficou. E ficou a minha ideia. Mas vai lá porque houve tempo e era uma coisa facilmente excluível, não é? Sim, dava para fazer as duas versões, mas às vezes não dá. Às vezes é tipo, ou é uma ou então é outro plano. Ali era o mesmo plano, basicamente fizemos duas takes, uma com outra sem e acabou por ficar a minha ideia. Mas, sabes, podia ter sido um problema. Sim, sim, sim. O Jubelix pergunta, nosso patrono, muito obrigado Jubelix, boa noite Lorde e Grande Nuno. Durante toda esta quarentena tive a oportunidade de ir acompanhando o Nuno num registro diferente no Como é que o Bicho Mexe, com o Bruno Nogueira. Notou-se que existe uma empatia e cumplicidade grande entre vocês e ele pergunta onde é que isto tudo começou, nos contemporâneos ou já é uma história mais antiga? Começou no... Eu conheci o Bruno quando ele estava... foi-me apresentado pelo Nuno Artur Silva na altura em que eles estavam a preparar uma coisa chamada Manobras da Diversão. Manobras da Diversão, é. Com o Manoel Marques, com o Marco Horácio, com o Bruno e eu era para fazer parte desse grupo e depois não fiz porque fui para o Brasil fazer uma... Mas tu não fiz... eu tinha a ideia que tinhas participado, vê lá. Não, não cheguei a participar. Nessa não fizeste. Fui para o Brasil fazer uma novela, mas foi aí que eu conheci o Bruno, muito, muito, muito novinho e depois quando volto eu acho que a primeira vez que trabalho com o Bruno é nos contemporâneos. Ele chama-me para fazer os contemporâneos, mas entretanto já falávamos, eu ia muitas vezes assistir ao... porque era muito amigo do Marco Horácio e do Manoel Marques e portanto... Ia vendo as peças. Ia vendo as peças e acompanhando o trabalho das produções fictícias e portanto fui... aos poucos fui conhecendo o Bruno e fui gostando dele e depois foi o Bruno que me convidou para os contemporâneos e pronto... E o resto é a história. E o resto aí foi uma complicidade que se mantém até hoje e o Bruno tem uma coisa que é muito... que é muito raro a encontrar que é... pronto, para além de gostar muito dele como pessoa, é uma pessoa extraordinária e é uma pessoa que eu admiro muito artisticamente e como pessoa, temos uma coisa que é a complicidade em cena é incrível e isso às vezes é muito... às vezes podes ser o melhor amigo de uma pessoa e depois em cena... O que é desesperante, não é? Tu gostaste tanto dessaquela pessoa e depois não funciona, não há um clique, não há um clique. E com o Bruno há coisas... olha, na última série no qual tu participaste também há um momento que é uma conversa nossa dentro de uma app 50 que foi um improviso e teve para aí 15 minutos e 10 foram para o ar, sabes? E isso só se tem... é muito raro ter e só se tem com pessoas com quem tu não precisas dizer nada e tu percebes pelo cheiro qual é o caminho que a pessoa vai levar, sabes? E isso é muito raro, é muito raro... tens isso com algumas pessoas mas não é... e pronto, e gosto... para além de gostar muito do Bruno e trabalhar muito com ele, tenho essa coisa e acho que isso até provavelmente se via nos diretos inclusive a sentir essa complicidade. E se me permites, Nuna, há aqui uma pergunta da Andréia que faz questão... faz uma questão relacionada com isso e para mim que é a seguinte, ela diz... já acompanho o Malupeza há anos e nunca tive a coragem de fazer uma questão Muito obrigado Andréia por seres patrona e finalmente fazeres uma pergunta Antes de mais, dar os parabéns ao Unas por se reinventar sempre, muito obrigado E a primeira pergunta é para ti Unas, porquê é que não te temos visto nos diretos do Bruno? Não é nenhuma provocação, só curiosidade. Eu vou já responder porque eu participei, acho que quero participar num dos primeiros do Bruno e depois aquilo caiu, ele ainda tinha só tipo 5 mil pessoas a ver em direto e de repente aquilo começou a ter 50 mil e 60 mil e eu senti, aqui o sumo há uma pressão do caraças, eu agora vou entrar no direto do Bruno Sim, é perfeito Epá, eu agora tenho que responder à expectativa desta gente toda de ser muito engraçado e de ser louco E eu acho que foi mesmo por medo que não entrei nos diretos do Bruno porque senti essa pressão, uma pressão auto-imposta porque o Bruno jamais iria impor Olha, agora tens de entrar, mas tens que... pá, inventei uma palhaçada qualquer Rapa para o cabelo, mostra o rabo Mas eu sabia o que é que estava a acontecer Aliás, eu não sabia o que estava a acontecer Não fiz questão, eu nem sequer ligava o Instagram Nem fui naquela de criar uma conta falsa para ver Porque ele via, se eu entrasse no... E ele ia-me convidar de certeza absoluta E também porque era à noite, e esta é uma segunda razão que também é válida, é porque de facto àquela hora eu queria estar com a minha mulher Pronto, essa é a razão mais válida do mundo Estás a ver? Essa é a razão mais certa Porque os putos entretanto iam para a cama Epá, só estar ali com a minha mulher, estás a ver? Claro Essa é a razão, pronto Ok, a pergunta da Andreia Ao Nuno, ainda a propósito do teu gosto pela música e se és DJ De onde é que vem esse gosto pela música eletrónica? Mega fã, lembra-se de ter encontrado numa discoteca em Braga E ainda hoje guarda a foto ao que timidamente Timidamente lhe pedi Um grande beijinho De onde é que surgiu esse gosto pela música? Na verdade, eu sou ator por causa da música Eu era um tipo muito tímido na escola E andei anos e anos a tentar perceber o que é que queria ser Quando fosse grande E acima de tudo a procurar uma maneira de me expressar Porque eu tinha muitas dificuldades em expressar-me E tentei pintura Tentei uma data de coisas desse género Que não funcionava Ia ser um pintor péssimo E às tantas comecei a tocar guitarra E quando começo a tocar guitarra Não, foi na altura do Grunge Tocava Nirvana, Pearl Jam, esse género E comecei a entrar em bandas de escola A fazer tipo o Votelista E Estás a ver aqueles concertos de escola? Sim, sim, sim E no primeiro concerto que dei Aliás lembro-me que era Votelista E Na altura Ok No primeiro concerto que dei Votelista E Eu era guitarrista e o vocalista da banda E de repente Entra em palco para tocar E a timidez foi Ok E de repente eu penso assim Espera aí Isto é fixo Eu aqui sinto-me bem Sinto-me confiante Sinto-me com poder Poder num sentido Não sobre o outro Mas tipo Sinto-me bem Não estou com medo O que é que as pessoas acham? Que é estranho Tipo eu tenho medo de falar com uma pessoa Num E de repente estou em frente a 50 e não tenho E então E aí foi quando eu descobri isso Depois aconteceu-me um problema Que é como cantava Nirvana e Pearl Jam E puxava muito pela voz E não tinha a voz colocada Fudei-se a voz Destruir Fui operado e tudo Foi proibido Mas falavas que tu estava numa de final Eu tenho esta voz um bocadinho rouca Por causa disso Mas essa é a voz Uma voz límpida Minha voz era límpida Eu tinha uma tessitura incrível Eu chegava muito baixo nos graves E chegava muito agudo nos agudos Que perdi completamente E fui proibido Cantar foi completamente proibido Então de repente A única forma de expressão que eu tinha Que achava que podia ser um futuro Deixou de ser E de repente Eu fui ver A minha irmã dançar num sarau No centro cultural do Benfica Dançar naquelas coisas de balé Depois vão os meninos de cá a piano E o António foi Estava-se a apresentar com a turma de teatro dele E eu vi Eram meninos de 18 anos Eu tinha pai 14 E disse Pá gostava de experimentar isto Eu acho que era capaz de me safar nisto Experimentei E hoje sou ator graças a isso Essa história é linda Como é que um azar Um acidente Se me transformou em ator E outra coisa Em relação a ser DJ Eu costumo dizer Porque há muita gente Tipo Foi por causa da fama Que transformaste em DJ As primeiras vezes que eu pus música Isto é horrível Eu gosto tanto disto Bora, bora, bora As primeiras vezes que eu pus música Foi Nos anos 90 Havia uma coisa Para quem é novo não sabe Mas nos anos 90 Fazia-se uma coisa Que era Matinés em casa Em que se punham slows E as pessoas dançavam slows A tarde toda Que eu Era um miúdo Feio Com borbulhas E óculos E portanto Tinha muito pouco Tinha muita dificuldade Em arranjar par nos slows E então Punha a música Era eu que Rodava as cassetes Ok E esses foram os meus Primeiros trabalhos Como DJ Foram a pôr música Nas festas de slow Por pura vergonha Primeiro de pedir Alguém para dançar Porque tu não dançavas Não dançava Era muito tímido Era do gajo Que estava ao lado Do gravador Mas queria estar nas festas Para já porque Havia um miúdo E depois Porque queria estar Com as pessoas Só que depois E não ia para uma festa De slows E não pedir a ninguém Para dançar E sabendo que 98% das vezes Que eu pedisse Alguém para dançar Ia ser recusado Portanto Dizia logo Eu ponho a música E a malta que me queria Era dançar Desde que seja slows Desde que seja slow Então era eu que ponhar as músicas E foi assim que começou A minha carreira Como DJ Na verdade Eu estou a imaginar Ao lado do rádio Com gravadores de cassete Sabes lembras-te Sim, sim Vamos lá acertar Acertar a fita Para aquilo arrancar Aquela parte branca Que não tem leitura E passavas E gravava Diretamente Estava o top mais Estava na televisão E eu tinha ligado A aparelhagem E ficava à espera Que o locutor Acabasse de falar Para pôr a gravar Sim, sim Quem nunca fez isso Quer dizer, quem nunca E depois levava Para essas festas Portanto É aí que surge Ah, pois Tu trazias a música Eu trazia a música Não se preocupem Que eu trago a música Eu levo a música Era a maneira do pessoal Me deixar de entrar Eu era o tipo feio Nerd Tinha boas notas Agora há uma coisa Quase oposta A malta que tem boas notas É fixe Mas na época Nos anos 90 Era horrível Ele era super mal tratado E eu era Uma pessoa que tinha Boas notas Borbulhas e óculos Que era mortal Naquela época E olha agora Esta pergunta do Cid Paranhos Que é justamente A antítese disso Que estás-me a falar Sim Porque o Nuno O Cid pergunta Como é receber As mensagens de maridos A dizerem que nunca tiveram Uma vida sexual Tão ativa Como depois de começarem A ver White Lines Com as respectivas mulheres Se estavas à espera De tornas um sex symbol Beleza Beleza